Oi pessoas, tudo bom com vocês? Comigo não tá, gente. Eu vim, venho por meio deste vídeo abrir meu coração e proclamar meu desespero instituído. Dei uma choradinha essa semana? Dei uma choradinha. Por que este meu desespero? Pela total falta, gente, de conhecimento e pela total falta de se importar e ir em busca desse conhecimento. Eu me dei conta que eu escolhi um lugar muito difícil pra mim nesse mundo e neste momento principalmente, momento histórico que a gente tá vivendo principalmente, que é o lugar de querer ter conhecimento, de ir em busca de informações, de querer estudar. E isso, eu me transformei nessa pessoa, gente, porque quando eu tava na escola eu não gostava de estudar. E eu admito aqui pra vocês que eu perdi muito tempo com isso. Eu gostei sempre muito de ler, mas não necessariamente de estudar. E eu sei que eu perdi muito, muito tempo mesmo e eu tô correndo atrás pra recuperar isso. Quem me inspira muito pra correr atrás desse conhecimento que eu perdi, o neipinho, atrás da minha vida, é uma drag chamada Rita Von Hunty, que tem um canal aqui no YouTube chamado Tempero Drag. Gente, depois que o meu vídeo acabar, não passe ela na minha frente, tá? Espero o meu vídeo acabar, daí vocês vão lá no Tempero Drag e conheçam Rita Von Hunty. A Rita Von Hunty desmontada é uma pessoa chamada Guilherme Terreri, ele tem 29 anos. Quando vocês escutarem a Rita, vocês vão achar que 129, eu me enganei, não é só 29. É impressionante como que uma pessoa com 29 anos conseguiu absorver tanto conhecimento, conseguiu se munir de tanta bibliografia, de tantas fontes, pra conseguir transmitir o conhecimento que ele tem. Então, se vocês querem aprender coisas com fontes seguras, bibliografia séria, uma coisa de verdade, vejam os vídeos da Rita Von Hunty no Tempero Drag. Então, uma das muitas coisas de Carol é o desespero em busca do conhecimento com raciocínio lógico literário. Porque eu não vou deixar de falar de literatura aqui, né, gente? Além de correr atrás desse conhecimento que eu acho que eu perdi tempo não fazendo isso, eu fiquei pensando também de como me dói, porque... Dói, gente, dói, machuca, fere o meu coraçãozinho e me desespera. Gente, em meio de todo esse meu desespero, eu mereço uma curtidinha pra ficar um pouco mais feliz, né, gente? Ajuda aí, gente, dá uma curtidinha. Tô abrindo meu coração pra vocês. E me desespera as pessoas que não vão em busca de um conhecimento, de informações corretas, de embasamento teórico, num momento que a gente vive que é tão cheio de informações tão acessíveis pra gente. Falei no meu primeiro vídeo que eu decidi começar um canal porque o YouTube, muita gente tem acesso aqui. Então, as poucas coisas que eu sei, eu quero compartilhar com as pessoas. Então, a gente tem a internet hoje em dia que é acessível para muitas pessoas, não todas, infelizmente, mas pra muitas. Só que, ao mesmo tempo, muitas pessoas não querem ter acesso a esse conhecimento. E, gente, eu fico muito louca com isso, muito louca com isso. E daí eu penso, bom, eu sou muito privilegiada. Se a gente for pensar só em períodos de pandemia, de quarentena, quem tem casa, roupa, comida, dinheiro pra ir no super, quem pode trabalhar dentro da sua casa, quem tem salário, quem tem água pra beber, quem tem um telefone com internet, um computador com internet, gente, isso tudo tá sendo o privilégio dos privilégios. Mas, eu fico pensando, e quem não tem os mesmos privilégios que eu, mas tem a mesma consciência que eu, e a mesma preocupação com o conhecimento, como que essas pessoas sobrevivem? Pensando nisso, eu trago hoje pra vocês uma pessoa que tinha uma sabedoria imensa, um conhecimento imenso, mas, infelizmente, nunca foi privilegiada na vida. Nunca. E eu penso quanto que ela sofreu. Essa pessoa é Maria Carolina de Jesus. Eu já citei ela no primeiro vídeo na Mostra Grátis. Eu falei um pouquinho sobre a vida dela no vídeo sobre as curiosidades dos escritores. E hoje, eu venho falar pra vocês alguns trechos e comentar do livro Quarto de Despejo. O Quarto de Despejo é um livro feito a partir do diário que ela tinha entre os anos de 1955 e 1958. Então, ela costumava sempre escrever no diário dela e transformou esse diário num livro. A Maria Carolina de Jesus, pra quem não lembra lá do outro vídeo, dá uma olhadinha lá no vídeo, né, gente? Onde será que aparece? Bom, deve aparecer aí em cima. No vídeo Curiosidades sobre Escritores, eu falei mais da vida da Maria Carolina de Jesus, comentei com vocês que ela morou na favela do Canindé, em São Paulo, e que ela era catadora de lixo, né, catadora de papel e tal. E então, no Quarto de Despejo, esse livro baseado num diário da Maria Carolina de Jesus, eu separei o primeiro trecho que diz o seguinte. Aqui eu trago, gente, a consciência de uma criança que talvez uma mulher não teria força pra transformar o Brasil ou transformar o mundo. E hoje a gente já sabe que nós somos muito fortes pra isso, né? Então, a Maria Carolina de Jesus faz a gente refletir nesse trecho que, como a mulher foi muito tempo podada, e hoje ainda é um pouco podada, e a gente tem que lutar muito por isso, gente. Tem que lutar pelo nosso espaço. Gurias todas, vamos lutar pra mostrar que a gente também pode transformar o nosso país e o nosso mundo. O outro trecho dela diz o seguinte. Parece que eu vim ao mundo predestinado a catar. Só não cato a felicidade. E aqui a gente tem, então, o trabalho com o qual a Maria Carolina de Jesus se sustentava e aos filhos, que é catando o lixo, né? E pensa, gente, a... Ela dizer que ela só não cata a felicidade, que ela não se sente feliz. Então, eu peço que vocês pensem agora, neste minutinho, o que vocês têm na vida de vocês. Sintam-se felizes, né, gente? Porque é muito triste a gente ter a consciência de que a gente não é feliz. E de fato não ser feliz. Mas eu tenho certeza que cada um de vocês que vão me assistir aqui tem uma coisinha, uma coisinha, pelo menos, que pode dizer, é, eu sou feliz. O outro trecho diz o seguinte. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. E aqui, a Maria Carolina de Jesus mostra a paixão dela pela literatura, pelos livros. Ela sabia que ela era uma poetisa. No outro livro eu falei pra vocês, ela estudou só apenas dois anos. Ela era uma escritora, ela era uma poetisa. Com muita sabedoria. Sabedoria de vida. De repente ela não sabia gramática. Ela não sabia oração subordinada no seu chat, chat, chat. Mas ela tinha sabedoria de vida. Ela tinha empatia. Ela tinha os olhos abertos pra coisas muito além de que daqui a pouco a gente não tem. Outro trecho dela que fala sobre a paixão dela pelos livros, eu gosto muito, que diz o seguinte. O senhor Manuel apareceu dizendo que quer casar-se comigo. Um homem não há de gostar de uma mulher que não pode passar sem ler. Gosta sim. Tem que gostar de uma mulher que gosta de ler. Porque mulher que gosta de ler sabe as coisas, é culta, pode debater, pode adicionar coisas importantes na vida dos outros. E se o homem não gosta de uma mulher que lê, beijo meu amor. A gente fica com os livros, que a gente quer ter informação, a gente quer ter cultura. Será que alguém aí ia gostar do livro Quarto de Despejo? Compartilha esse vídeo lá com a pessoa. Se vocês sabem que tem uma pessoa que gosta de Maria Carolina de Jesus, que gosta do Quarto de Despejo, compartilha. Daí eu separei agora dois trechos que falam um pouquinho da visão política que a Maria Carolina tinha. O primeiro diz o seguinte. Os políticos sabem que eu sou poetisa. E que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido. Ela sabe que ela tem esse talento. Ela sabe qual é o lugar dela na sociedade. É de ver a dor, de ver o seu povo do jeito que vivia e transformar isso em poesia. E através dessa poesia, espalhar isso para os outros. Quando eu li o Quarto de Despejo, eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava. Começou a me doer dores que eu não tinha. E eu acho muito importante. Esse é o ponto da literatura. É abrir a nossa mente para uma vida, para uma situação que a gente não viveu. E a gente não precisa viver tudo o que acontece para a gente ter empatia pelos outros. A gente pode abrir nosso coração e se colocar no lugar do outro sem ter que ter vivido aquilo. Então, os políticos sabiam. Alguns políticos procuravam a Maria Clarinha de Jesus. Eles sabiam que ela era uma influência na favela do Canindé. E procuravam ela. Claro, né, gente? Época de eleição, né? Porque as coisas não mudam muito, né? Depois sumiam, né? Depois ninguém mais via aqueles caras lá na favela. Muito bem. O outro trecho sobre a política diz o seguinte. Nosso país, tudo está enfraquecido. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Esse trecho, gente, ela escreveu no dia 20 de maio de 1958. Eu estou gravando este vídeo no dia 20 de maio. Foi uma coincidência. Eu não fiz por querer, não, hein? Então, a gente vê que desde o dia 20 de maio de 1958, a nossa política está fraca. A nossa democracia está fraca. Os políticos estão fraquíssimos. E tudo que está fraco um dia morre. Será que a gente chegou na parte de morrer, gente? Mas a gente pode acreditar que se morrer, vai ter que renascer, né, gente? Então, é no renascimento que a gente vai precisar de conhecimento. No renascimento que a gente vai precisar de gente crítica, de gente que pensa. Pensa, sejam essas pessoas que o renascimento vai precisar, gente. Esse último trecho, eu escolhi para a gente fechar, assim, com uma reflexão legal. Que diz o seguinte. Hoje em dia, quem nasce e suporta a vida até a morte, deve ser considerado herói. A gente sabe que no nosso momento histórico, nós temos uma epidemia de depressão. Que é uma doença que não é respeitada, né? A gente não é levada a sério. E ela é muito séria. Não é porque a gente não enxerga o sintoma de uma doença que ela não é perigosa. Dependente, a gente tem, infelizmente, suicídios acontecendo. Porque as pessoas, às vezes, não aguentam o peso da vida, gente. Às vezes, é muito difícil. Então, eu concordo com a Maria Carolina de Jesus. Ela foi uma heroína. Ela não conseguia catar a felicidade dela. Mas ela tinha literatura, ela tinha sabedoria dela. Ela tinha os filhos dela. E ela foi uma heroína. Porque ela conseguiu chegar, né? Conseguiu passar pela vida, né? Quem mais que vocês conhecem que são heróis? Quantas pessoas a gente passa, são pessoas de rua, situação de rua. E são invisíveis pra gente. Mas quantas será delas que são verdadeiros heróis pra aguentar a vida como tá? Quantos de vocês estão, que nem eu, surtando, tendo ataques e gravando vídeos? Porque ficam muito angustiados com a total falta de valorização do conhecimento no nosso país. Nós também somos heróis. Todo mundo que abre o livro pra ler, que ouve uma coisa e diz Ah, eu não sei se isso tá certo, eu vou pesquisar. Que acorda de manhã e vai pra escola estudar, também é um herói na nossa situação deste país. Incrível. Né? As pessoas que lutam por uma causa, que lutam pela causa animal, que ajudam ONGs, que ajudam orfanatos, que ajudam asilos, são heróis também. Vamos acreditar, gente. Vamos acreditar nisso. Vamos dar importância pro que a gente sabe. Vamos dar importância praquilo que a gente estuda, que a gente conhece. Vamos valorizar o outro. Vamos valorizar a experiência do ser humano. Vamos ter empatia por essa experiência. E vamos se abraçar, gente. Vamos se abraçar. Porque se um se desespera, sempre vai ter um ombrinho, né? E eu tenho uma coisa que aconteceu hoje de tarde, antes de eu gravar esse vídeo, que foi o meu ombrinho dentro do meu desespero. A turma que eu tenho um grupo no WhatsApp, da escola que eu trabalho, lá do Olindo, o menino falou assim pra mim. O meu irmão me falou tal coisa. Eu disse assim pra ele, não, eu acho que não é verdade. E ele disse, não, é verdade sim. Daí, professora, eu fui pesquisar na internet. E aí um sol se abriu no meu desespero. Muito obrigada pra esse meu aluno. Eu não vou dizer o nome dele, mas ele sabe. Eu espero que ele veja, né, gente? Eu vou avisar pra ele ver esse vídeo. E eu te agradeço muito, meu querido. Muito por tu ter me contado que tu não acreditou no que te disseram. Só. Ah, é mais fácil acreditar, né? Não ia te dar trabalho. Tu foi lá e tentou pesquisar e tentou descobrir. Muito obrigada. Tu alegrou o meu dia e me deu esperança de que as pessoas vão começar a fazer muito isso. Não aceitem, gente. Não aceitem nem o que eu tô falando. Vamos pesquisar se é verdade que a Carolina de Jesus escreveu esses trechos aqui. Leiam o quarto de despejo. Se preocupem com a educação, com o conhecimento, com a literatura. Se preocupem com a verdade. Não se desesperem como eu. E se vocês se desesperarem, escrevam aí nos comentários o seu desespero. Então, gente. Este foi um pequeno desabafo entre desespero, Rita von Hunt, Maria Carolina de Jesus, empatia, sabedoria, conhecimento, preocupação, parceria e o aluno que iluminou o meu dia. Deixe o comentário de vocês aí. Se vocês têm algum desespero neste momento, curtam, compartilhem o vídeo com alguém, se inscrevam no canal e até mais ler. E aí E aí